Novidade, atualização do aplicativo YouTube Studio. Veja as novidades. O aplicativo teve uma atualização e eu vou mostrar essa atualização. Estou com o aplicativo aberto. Para você que tem duas contas, ao trocar de conta, ele exibe uma tela. Agora exibe outra tela, mas tem essa opção de trocar a conta. Vamos lá. Eu tenho o sininho que é as notificações. Do lado eu tenho a foto de perfil. Então basta dar um toque na foto de perfil. E agora tem essa tela. Tem a opção de mudar a conta, mas eu vou deixar isso para o final. Nome do canal. Do lado tem o lápis, onde eu posso editar o nome do canal, o identificador, a descrição e o banner do canal. Vamos lá. Basta dar um toque nesse lápis e eu posso mudar o banner, ou seja, a capa do canal, o nome do canal, o identificador e a descrição. No banner, que é a capa, onde tem o ícone da câmera, basta dar um toque, você pode tirar uma foto e escolher entre suas, ou seja, na galeria do seu celular. O ideal é você fazer do computador. Eu não faço nada para o celular. Pelo computador eu sei as medidas exatas. Ok? Então basta dar um toque na setinha. Trocar o nome do canal. Basta dar um toque no lápis. O nome do canal, você tem um limite de caracteres, até 50 caracteres. Lembrando que as mudanças feitas no seu nome vão ser repetidas apenas no YouTube. É possível mudar seu nome duas vezes em 14 dias. Ou seja, durante o mês, você pode mudar duas vezes. Trocou o nome do canal, clica no botão de salvar. Vou voltar aqui com a setinha para a esquerda. O identificador, dá um toque no lápis. O identificador, você tem que ver se esse nome vai estar disponível ou se já está em uso. Se tiver o nome disponível, dá um toque no botão de salvar. Lembrando que essa alteração é feita a cada 14 dias. Ou seja, durante o mês, duas vezes. Vou dar um toque na setinha para a esquerda. Descrição, dá um toque no lápis. E você pode fazer a descrição até mil caracteres. Eu utilizei 627 caracteres. Digitou, está tudo ok. Verifica a autografia. Ok? Vai no botão de salvar. Vou na setinha para a esquerda. Vou voltar na setinha onde está escrito editar canal. E a opção de mudar de conta. Tem a opção de mudar de conta. E conta do Google. Vou dar um toque em mudar de conta. E ele exibe essa tela onde você pode mudar de conta. Ele vai mostrar a conta que você está utilizando. Você pode adicionar uma conta. Sinalzinho demais. E outras contas. Aonde você vai trocar. Ou seja, basta dar um toque. Ele vai trocar de conta. Eu fico por aqui. E até um próximo vídeo.